Prazer, Ferocatus! E eu tô roubando os meus poderes. Vai se ver comigo! Tramam, inimigos! Eu não queria apelar para a pulsão do poder supremo, mas não tem outro jeito! Que ruído forte! O teu baldo não tá nada bem. Na escuta, Detetive Max. Câmbio. Na escuta, Detetive Zeca. Eu já ia mesmo chamar vocês. Eu ainda não acredito que foi a Berenice que causou o envelhecimento da dona Leocádia. Mas parece que foi assim que é. Nem ela sabia. O pior perigo é aquele que a gente não vê, galera. Vocês acham que ela pode ter causado o sono do teu baldo também? Não sei, mas ele tá uma fera. Falou ter que fazer uma poção pra se vingar da pessoa que tá roubando os poderes dele. Eu nunca vi o teu baldo tão furioso. Galera, olha! Um espinhoso deu uma flor. Que linda! Mas o que é isso? Alguém está tentando me atingir, vovó? Colocar o cacto na minha poltrona pra eu sentar em cima! E precisa gritar desse jeito? Quase que me mata do coração. Aposto que isso é coisa daqueles pestinhas insuportáveis. Vai ver que o teu baldo tava querendo levar o cacto lá pro armazém e esqueceu em cima. Eu não disse, eu não disse, alá, 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 alá! Aquela pestinha está justamente segurando um cacto nas mãos. Ah, mas isso não vai ficar assim. Não vai ficar assim mesmo! Galera, bem que a gente podia plantar uns cactos aqui nesse canteirinho, né? É claro, pra espetar todo mundo. Eu quero saber quem teve a ideia de colocar essa ameaça na minha poltrona. Do que a senhora tá falando, dona Leocádia? Eu estou falando desse ser cheio de espinhos. Isso não é uma planta, isso é uma arma. E está confiscada. Não, 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 dona Leocádia. Mas o espinhoso é meu. Foi presente de uma amiga. Não me interessa! A partir de hoje, todas as plantas com espinhos estão proibidas no meu prédio. Cuido forte. Não é? Ai, 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 Cici! É você que colocou essa planta aqui? Eu não! Nossa, outro cacto! Ai, machucou? Não, roubagem, só uma espetadinha, mas dói, né? Tem alguém pregando peças pelo prédio hoje. O Severino quase sentou no cacto lá na portaria, sabia? Ah, não! Que brincadeira, mas tediosamente sem graça e dolorosa. É, deixa que eu te ajudo, peraí. Ai! Tirei, é que... Quem será que trouxe isso pra cá? Deve ser coisa das crianças, só pode. A florzinha adora uma plantinha, mas cacto no meio das nossas coisas. Leobaldo, aqueles pirralhos me abraçaram. Leobaldo! O que que deu em você, São Baldo? Foi você, Leóa. Eu, eu, eu o quê? Foi você que roubou os meus poderes! Toma! Ah! 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 Como é que é, Dora Rúbia? Eles quiseram o quê? Ó. Aham. Calma, Flor, não fica assim. Você sabe como a dona Leocardia é. Daqui a pouco ela esquece e você recupera o espinhoso. É, e como nem precisa de muita água, ele vai ficar bem. Além disso, nós temos outras preocupações. É, galera, mas isso não é justo. Tirando... Tá bom, tá bom. Ah, brincadeira, apareceram, né? Olha pra minha cara. Vê se eu tô com cara de quem gostou de vocês terem colocado esse cacto aqui na minha cadeira. Poderia ter machucado, sabia? Hã? Não tô entendendo nada. Ah, não tô, não, é? Ó, a dona Rúbia também não gostou de ter furado o dedo no cacto que vocês deixaram lá na Casa Bizâncio, não, hein? Ah, mas Severino, do que você tá falando? A gente não fez nada disso. Ah, não fez... Não? Não. Se não foram vocês, foi quem, gente? Amigos, tem alguma coisa fora da ordem por aqui? É cacto demais aparecendo no prédio num dia só. Vamos pra... Vocês sabem o que... Mas, peraí, eu posso falar os detetives. Não foram eles, não. Não foram. Ó. Aham. Ó. Não, não.